Você sabe o que é necessário para se tornar um profissional de TI? A formação exige muito estudo e dedicação. No Brasil, dois a cada dez estudantes abandonam o ensino superior antes mesmo de terminar o curso. Quando é na área de computação, então, nem se fala. E saiba como as mulheres estão invadindo cada vez mais este mercado aqui na capital do país. Já tem empresa chefiada por elas. O método que é para vocês fazerem é mostrar todo o vetor. Então, para mostrar todo o vetor, a gente vai usar um escreva, né? Um escreva com o nome do vetor. São oito semestres de matérias bem específicas e complexas. Álgebra linear, geometria analítica, inteligência artificial, sistemas operacionais. Essas são apenas algumas disciplinas estudadas por esses jovens que querem se formar em ciência da computação. Eu pretendo ser programador. Criação de jogos. Programa site, jogos, faz tudo o que você usa de tecnologia, praticamente. É um bom mercado para esse curso. Tem muita vaga e está abrindo muitas áreas sobre isso. Eles ainda estão no segundo semestre, mas cresceram junto com a tecnologia. Aprenderam desde cedo o poder que essas teclas têm. Até quem escolheu outra profissão decidiu dar uma chance para o mercado que cresce cada dia mais. Bom, na verdade eu sou formada em outro curso, né? Biomedicina. Só que eu vi que a carreira de tecnologia é bem ampla. Então eu resolvi escolher esse curso porque eu também quero seguir a área de programação mais focada em saúde. O mercado de trabalho na área de TI é muito amplo. Tem várias áreas. Então eles durante os quatro anos de curso, eles conseguem estágio fácil. Eles conseguem fazer estágio e muitos deles fazem estágio e já continuam trabalhando na empresa. E quem prefere a estabilidade do serviço público também encontra. Em 2009, por exemplo, o governo criou 230 vagas para analista em tecnologia da informação. Mas a oportunidade só existe para aqueles que não desistem no meio do caminho. Em média, no Brasil, dois em cada dez estudantes abandonam o ensino superior antes de terminar o curso. E claro que a área de exatas lidera o ranking. Os dados são do INEP e comprovam que os maiores índices de evasão são nos cursos de processamento da informação, marketing e ciência da computação. Hoje a gente tem três vagas abertas e a gente não consegue preencher essas três vagas para a parte de desenvolvimento de software. A gente pede currículo, a gente trabalha com a indicação das pessoas que já estão com a gente. A gente recebe alguns currículos, mas nem sempre são no formato que a gente precisa. Acho que as pessoas ainda estão no processo de formação. Priscila também enfrenta a falta de profissionais qualificados no mercado. Hoje é diretora de TI e lidera uma equipe inteira. Mas para chegar até este cargo, precisou passar por algumas situações nada agradáveis. Ser testada pelo chefe foi uma delas. Essa pessoa me colocou numa sala, do lado da sala dele, para ele ver se eu realmente sabia fazer o que eu falava que sabia fazer. O professor garante, o mercado já foi pior para as mulheres. No início tinha menos mulheres ainda. No início as turmas eram praticamente de homens, de alunos. Mas está aumentando cada vez mais. Você vê essa turma aqui que tem mais ou menos uns 30 alunos, já tem umas 6, 7 mulheres. Então está aumentando a quantidade de mulheres que procuram essa área também. Priscila confessa que sente falta de trabalhar com mulheres e gostaria de poder mudar essa realidade. É um mercado, infelizmente, ainda muito masculino. Gostaria de ter mais colegas, mas assim... Se eu for olhar pela minha turma que formou comigo, a turma da pós-graduação, atualmente as minhas amigas, que são de TI, elas já partiram para o lado de gerenciamento, mas na parte de desenvolvimento são poucas. Ou de infraestrutura, por exemplo. Ela até tentou contratar duas colegas, mas não deu certo. A gente teve duas mulheres que tentaram e, infelizmente, uma delas desistiu e o teste da outra não foi boa. Eu mandei até para uma lista que tem só de mulheres que mexem com o desenvolvimento de software e só essas duas de, sei lá, 150 mulheres que têm essa lista, só duas se candidataram. E o trabalho como é o trabalho home office também, eu achei que seria mais interessante, mas eu acho que não soou tão atrativo. Esse cenário já é bem diferente nos Estados Unidos. Segundo uma pesquisa feita com base em dados do governo americano, o setor de TI contratou mais mulheres do que homens no ano de 2013 por lá. Das mais de 39 mil vagas criadas pelas empresas de tecnologia, 60% foram destinadas para elas. Quando eu até conversando com umas amigas minhas na semana passada, elas trabalham, por exemplo, em empresas grandes como Google, Intel, Facebook, pessoas que formaram comigo, sabe? Ou que vieram do mundo software livre junto comigo. E conversando com elas, elas falaram assim, Olha, aqui isso tem mudado, fora do Brasil. Elas têm tido mais companheiras, assim. Aqui no Brasil, eu percebo que as mulheres estão procurando mais área de gerenciamento. Gerenciamento de projeto, gerenciamento de equipe, uma parte mais administrativa do que tecnológica mesmo, de área técnica, sabe? Não importa o gênero, o relevante nessa área é se especializar diante de um leque de opções. Foi isso que a mineira fez. Se formou, fez cursos na área de desenvolvimento de software, banco de dados, deu aula e abandonou o Belo Horizonte, a terra natal, e veio para a capital do país, já com bagagem suficiente para realizar o trabalho que desenvolve hoje. Hoje, eu tomo conta da equipe de desenvolvimento, que a gente tem uma equipe com 9, 10 pessoas. Parte da infraestrutura, que a gente tem 3 pessoas que cuidam da infraestrutura dos nossos servidores. E mais 10 pessoas de suporte, que é suporte às ferramentas que a gente criou aqui. Priscila também trabalha de uma forma inovadora no mercado. É o chamado software livre. Hoje, no mundo, funciona assim. As pessoas trabalham colaborativamente. Então, a gente planeja junto o que vai ser feito. Não sou eu que defino o prazo. Não sou eu que determino o que tem que ser feito. A gente tem uma lista de coisas que tem que ser criadas. Dentro dessa lista, a gente separa o que é importante. E aí, junto com a equipe, a gente determina o que tem que ser feito, como vai ser feito e o tempo que tem vai demorar para ser feito. O software livre é uma proposta política de como trabalhar com o software do ponto de vista de ser uma nova forma literária. Quando você escreve um programa de computador, você está escrevendo um livro, uma história, uma carta, e você encaminha essa carta para o computador e diz, computador, leia essa carta que eu estou escrevendo para você. Aí, o computador, ao ler, ele vai produzir um processo e uma automação. Então, a proposta do software livre é de que é a liberdade de escrita. Se eu escrevi um software, eu gostaria que não só o computador lesse, mas você fosse capaz de ler, todo mundo fosse capaz de ler o software. E aí, isso é a liberdade de expressão do ponto de vista de quem escreve o software. É uma coisa muito interessante, né? E, sobretudo, é um apelo para reduzir as barreiras à inserção dos jovens na área de programação.